A partir de hoje, 301 planos de saúde não poderão ser vendidos em todo o Brasil. A suspensão da Agência Nacional de Saúde é para garantir que as empresas cumpram os prazos para marcação de consultas, exames e cirurgias. Entre os meses de julho e setembro, a agência recebeu mais de 10 mil reclamações de consumidores por não cumprimento dos prazos legais. Você pode verificar se um plano está suspenso no site da ANS. Segundo a agência, os usuários dos planos suspensos não serão prejudicados.